Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento aqui no FIFA 22 E hoje estamos nele pra sabermos o que acontece se os dois times tomarem WO em uma decisão de título Quem será o campeão? Como que vai ter título? Os dois serão campeões? Nenhum dos dois leva um título e acaba o jogo a si mesmo? Ou será que vai ter caro coroa? Disputa de outros pênaltis? Eu não sei o que pode acontecer Mas comente aí embaixo que a gente tá curioso pra saber E se você tá com preguiça, assiste o vídeo todo que vai ser muito divertido Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, detona no like, ajuda demais E hashtag partiu! E mano, já estamos aqui em uma partida clássica É o menu de opções do FIFA Só que a gente já vai direto pra uma final de ida e volta Que é o único jeito que conseguirmos tomar um WO no primeiro jogo E depois sofrer o WO no segundo Pra ver o que a inteligência artificial da EA Sports criou aqui pro FIFA 22 E nessa final vamos jogar Liverpool vs Manchester United Primeiro jogo eu vou comandar o Liverpool No segundo eu vou comandar o time do Manchester E claro, como eu disse, vamos tomar um WO no primeiro e depois fazer o WO no segundo E ver o que os caras vão pensar, o que os caras pensaram sobre isso Bora pegar com tudo! Vamos ter o primeiro expulso, o segundo amarelo pra ele E eu viajei, né? Eu falei que eu tava controlando o Manchester Mas nada, esse primeiro jogo é o Liverpool E a torcida ficou na bronca E eu cheguei feio agora com o Fabinho pra cima do goleiro, véi Vai lá no meio campo Segundo expulso do Liverpool Vamos lá no terceiro Chegou com tudo Vai tomar o terceiro vermelho Ele já tinha um cartão amarelo Já foi pra rua Cedinho, Cedinho Thiago Alcântara Bora lá, Sadio Mané Tem amarelo também Até agora, mano, dificilmente, né? Tanto no PES quanto no FIFA É raríssimas as vezes que o cara toma um vermelho direto E a cutscene da torcida, pelo menos, mudou a câmera dessa vez Bora, Salah! Vai pra só aí Olha o que eu tô falando, mano Buga pra caramba! Agora sim a gente acertou em cheia Ele toma o segundo amarelo E é o quinto expulso Vamos ver o W.O. acontecer na tela E agora, no segundo jogo, a gente faz o inverso Expulsando os jogadores do Manchester Vamos ver se vai ter uma cutscene também de expulsão Por quê, mano? No FIFA 22, se eu não me engano, ainda não fiz nenhum experimento Ah, tá Tá os caras lamentando e tal Todo mundo se cumprimenta após o fim da partida E realmente, né? Vamos ver se vai aparecer W.O. na tela Jogadores também saindo a campo do Manchester É claro que os jogadores do Liverpool são muito menos 4, 5 saíram fora Torcida ficou na bronca danada Mas tem um maluco ali filmando o jogo ainda E apareceu, ó Desistir como uma mensagem E 3 a 0 Que é o placar que se dá quando um time toma W.O. Seja por não comparecer ao jogo Ou seja por não ter o limite mínimo de jogadores em campo Que no caso são 7 E tá lá, manos Olha só o que aconteceu Já deu 0 A partida de final de ida e volta Como vocês podem ver tá escrito ali explicando tudo direitinho Mas a partir do momento que tomamos W.O. não teve o segundo jogo Então eles corrigiram isso porque no FIFA 21 Você, mano, poderia jogar o segundo jogo No caso aqui, não Zera tudo Já era Bye bye Não tem chororô Aproveitando que já estamos aqui, mano Vamos novamente nessa final de dois jogos Alemanha vs Argentina Agora é Copa do Mundo com ida e volta E vamos fazer o seguinte Vamos ganhar o primeiro jogo Já que se tomar W.O. acaba o experimento Vamos fazer uns 4 a 0 pelo menos Já que o resultado de W.O. é 3 E no caso, se a gente vencer de 4 a 0 Era na teoria Mesmo tomando um W.O. conseguiríamos ser os campeões dessa final Sei lá, mano Vamos ver se vai dar bom Vamos chegar aí com o Lautaro Rola para o meio Vem bola na rede É gol da Argentina Argentina recupera essa no meio Tem lançamento para o Lo Celso 2 a 0 com 12 minutos E já vem o Lautaro de novo O goleirão ameaçou O Lo Celso guardou 3 a 0 Seria no capricho Está dentro Está no nível fácil, né? Vamos ser sinceros 4 a 0, mano E agora vamos deixar o tempo correr Para vermos na próxima partida Mesmo vencendo a primeira por 4 a 0 E tomando o W.O. no segundo jogo A gente vai saber se, mano, vai ter 4 a 3 no agregado para a gente E seremos campeões Ou se a máquina não aceita tomar W.O. em hipótese alguma Como foi aí no primeiro jogo Mas agora sendo no segundo E a gente vencendo por mais de 3 gols Para garantir Vamos fazer mais um, cara Lautaro Martini 5 a 0 Então bora lá, mano 5 a 0 Vai acabar o jogo Só um minutinho de acréscimo Levanta ela para o meio Fim de papo Alemanha 0 Argentina 5 E agora no segundo jogo Vamos tomar 5 expulsões para os argentinos E, cara, é o que eu disse Vamos ver Já que W.O. os caras consideram 3 a 0 Vamos ver se 5 a 0 no primeiro jogo A gente será o vencedor desse desafio Cara, também buga essa parada, velho Na moral, também buga Novamente bugou ali E pegamos Para acabar o W.O. está aí Ele deu amarelo para o outro jogo Ah, não Deu vermelho agora Segundo amarelo Para o Giovani Lo Celso W.O., cara E a gente não mudou o controle Dessa vez Para não bugar Esse experimento Da final de ida e volta E está lá, ó Desistência aparecendo em cima 3 a 0 Para a Alemanha Argentina abandonou Por falta de jogadores É a mensagem que o FIFA, mano Coloca aí na tela Para a gente É, simplesmente Bugadaço FIFA A gente acabou com a inteligência artificial do jogo Nesse experimento Tentamos de várias formas E realmente Agora finalmente foi aceito Eu não sei mais o que os caras estão pensando Mas agora a gente vai expulsar os jogadores da Alemanha Mas realmente não aceitam, mano A inteligência artificial aí da EA Sports Bloqueia qualquer tentativa de mudar o time Ou seja Teremos que continuar com a Argentina Já que tomamos W.O. então No primeiro jogo Vamos vencer agora Por mais de 3 gols Já que se mudar Que o controle Vai eliminar A primeira partida ali E vai cancelar essa Vai ficar, mano Nada a ver Então bora então Reverter o W.O. do primeiro jogo Com uma vitória Acima de 3 gols Então vamos ver, molequeada Um minuto de acréscimo Tomamos W.O. no primeiro jogo Levando agora a vitória De 4 a 0 Para cima da Alemanha Expectativa Quem vai ser campeão? Argentina? Os caras estão comemorando Os caras estão comemorando Então deu a Argentina, cara Lautaro Martínez Vai levar a bola para casa É isso O desafio dos dois jogos E uma final Cara, você pode tomar W.O. Se você vencer depois Por mais de 3 gols Aí a Esportes aceita Tá tudo tranquilo Tudo na moral Não tem caô aqui Para os caras E ó E é isso mesmo Olha só Resultados da partida E de volta Casa 4 a 0 Fora Não teve como, mano Eles só consideraram um jogo Que isso, velho Na moral Ah não Ah tá Agora apareceu Resultados das partidas anteriores 3 a 0 W.O. Vencemos agora por 4 a 0 Então no placar agregado Somos campeões Vitória do Neomar Que é o meu nome Mano, bizarro A gente bugou O FIFA literalmente hoje Na teoria Não era para ganhar, né, velho Porque você Tomou W.O. É como se você não comparecesse Ao primeiro jogo Tomasse só 3 a 0 E venceria aí o próximo Por 4 a 0 É como eu te digo, cara De outra forma Para ficar ainda mais bizarro Você vence a primeira partida Por 4 a 0 E no segundo jogo Toma W.O. Você será campeão Do mesmo jeito Tamo junto sempre E até a próxima